Eduardo, olha, estou falando com você ao vivo para agradecer o resgate que você tem feito de nós antigas que fizemos a história da televisão, do teatro, do circo, que muita gente nem sabe quem é a gente, nem sabe da nossa história, e os jovens estão chegando, mas os jovens também, os diretores novos, não contam a nossa história para ele. Você está sendo um cara muito legal e você vai fazer uma diferença para a gente. Nós, atrizes mais antigas, um beijo bem gostoso, tá? Agora, você já sabe que eu sou a Leite Francisco, né, meu amor? Obrigada que eu já vi minhas fotos aí com você. Obrigada, paixão.